Eu vou dar algumas recordas para vocês Tem de ver Tem de ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, eu vou dar uma coisa Quando ele fazia isso ninguém fazia tudo Você lhe dare uma coisa Luciano Esse chico O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?